O povo de Deus, ou seja, aceita que tome Deus. É só assim, aceita que tome Deus. E por que Deus permite que tenha sido uma pressão? O que espera de nós uma pressão? Por que Deus permite que ele sem saída da vida de Deus? Por que Deus permite que dificuldades, malas, que nem malas que tudo aconteça? Se a gente não se conhece, mas Deus nos conhece. É! Trabalha com a gente assim. Bate, bate, bate. Depois da gente nasce, mas você fala, o meu Deus tinha, o meu Deus sabia. O que eu tinha dentro de mim, o meu Deus sabia. Por isso que da vez certa vez, depois elas dizem, ó, tu que, é, é, quem é que pode entender seus próprios erros? Desculpa, eu sei, meus erros que são ocultos. Tem coisa em mim, tem problema, eu sei, eu tenho. Mas se tu sabe que tem, que é preciso tirar, não tirar, você está no prazer do mundo. Porque eu sei que lá na frente isso pode prejudicar. Sabe? Deus, às vezes, essa situação, acho que o verdadeiro, essa é a parião do azul. A gente conhece muito bem. O verdadeiro saiu da pressão para nos amaciar da vida. Meu Deus. Porque você fizer uma carne somente com a boca, você vai levar muito tempo pra você ir. Meu Deus. Ainda está arriscando ficar dura. A porta é não lá pra Deus. Aí amolece. Vai ficar com a mão do chão, com a mão do chão, com a mão do chão. É. Pressão é isso. Pressão é quebrar essa resistência. Amém. Pressão é a gente entender que nós não somos nada, é Deus é tudo. Quando a pressão tem vivido, ninguém nos livra. Ninguém nos livra. Viva não. É difícil não. Não é pra mandar uma palavra. Infelizmente, a maioria de nós só funciona na pressão. A pessoa do Deus sempre será provocar em nós mudança de vida, de comportamento e de cada vez. Esse é o Luiz Cláudio. Ai, Jesus, é só a pressão. Meu Deus. É a pressão. A pressão vai planificar o futuro nosso também. Ele vai ter pressão na hora de tirar o futuro do meio da manhã. Amém. Talvez, as pessoas que estão vivendo hoje, quem sabe do trabalho, vão te levar para um nível melhor. O negócio é resistir a pressão. O negócio é enfrentar a pressão. O negócio é desmaiar a pressão. O negócio é muito fácil. O negócio é possível. Prova, o negócio, o negócio. Obrigado.